Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Valete. Nesse vídeo vamos abordar de modo bem simples e explicativo a cronologia dos jogos de Metal Gear. Ao todo temos 10 jogos que foram lançados durante mais de 20 anos, então é sempre aquela confusão para tentar entender a ordem canônica dos games na história da franquia. E para começarmos você já sabe, pega aí a sua bandana, amarra na testa e vem comigo. Como eu já havia dito, vou fazer nesse vídeo uma listagem da ordem canônica dos jogos de Metal Gear para que vocês saibam qual game jogar primeiro e entender melhor o enredo, que de fato não é nada fácil. Por isso, eu não vou abordar aqui os spin-offs como Metal Gear Acid, Metal Gear Survive e Metal Gear Rising para não confundir vocês, beleza? E antes de começarmos, eu peço para que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Seu engajamento ajuda demais a gente e eu agradeço de coração se você puder fazer isso. E para quem quiser me conhecer melhor, eu faço lives lá na roxinha. O link vai estar na descrição para vocês darem uma conferida, beleza? E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. O primeiro jogo da ordem canônica é o Metal Gear Solid 3 Snake Eater, lançado originalmente em 2004 para o saudoso Playstation 2 e Nintendo 3DS. O game se passa no ano de 1964, ambientado na então União Soviética, na época da Guerra Fria. A história gira em torno de Naked Snake e sua trajetória durante a Virtuous Mission e na Operação Snake Eater, que deram a ele o título de Big Boss. Apesar de ser o primeiro game do enredo, existem acontecimentos que precedem os eventos do jogo. Por isso, recomendo que você assista o meu vídeo sobre os Philosophers, que vou deixar no card para vocês verem depois, beleza? Na minha opinião, é o melhor jogo da franquia e o meu preferido, tendo uma gameplay muito à frente de seu tempo e é considerado um dos 10 melhores jogos de todos os tempos. Então, vale muito a pena jogá-lo, mesmo nos dias de hoje. O segundo jogo da ordem canônica é o Metal Gear Solid Portable Ops, lançado originalmente em 2006 para o Playstation Portátil, mais conhecido como PSP, e que na época de seu lançamento eu tive a oportunidade de jogar. Ambientado em 1970 na América do Sul, mais especificamente na Colômbia, seis anos após os eventos de Snake Eater. O jogo foca nos atos de Naked Snake após a sua ex-unidade, a Fox, tornar-se renegada. Além disso, o game também acompanha os eventos que proporcionaram a fundação da Foxhound e dos Patriots, beleza? O terceiro jogo da ordem canônica é o Metal Gear Solid Peace Walker, lançado originalmente em 2010 também para o Playstation Portátil. O jogo se passa em 1974, quando uma força militar desconhecida ameaça o mundo com armas nucleares e invade a Costa Rica. Big Boss, agora não fazendo mais parte das forças secretas americanas, juntamente com Kazuhira Miller, são contratados para livrar o país desta invasão e pôr fim ao perigo. Snake agora está no comando dos militares sem fronteiras, soldados sem pátria que tem como causa ajudar a quem precisa, acreditando em seus ideais e seguindo as ordens de Big Boss. O quarto jogo da ordem canônica é o Metal Gear Solid V Ground Zeroes, lançado originalmente em 2014 para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. O jogo se passa em 1975, alguns meses após Peace Walker, e serve como um prólogo para os acontecimentos de Phantom Pain. Aqui nós também controlamos Big Boss, que deve se infiltrar sozinho numa base secreta em Cuba, com o nome de Camp Omega, base extra-oficial pertencente aos americanos, que a usam para interrogatórios e torturas, sem se restringir a tratados internacionais e cometendo todo tipo de atrocidade. A missão de Snake é resgatar Chico, que partiu sozinho para salvar a agente dupla Paz Ortega, que traiu Snake, mas que Chico carrega grandes sentimentos, após descobrir que Paz foi encontrada à deriva, e está sendo mantida presa e torturada no local. O quinto jogo da ordem canônica é o Metal Gear Solid V The Phantom Pain, lançado originalmente em 2015 para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. A ação acontece em 1984, nove anos depois de Ground Zeroes, e segue o mercenário Venom Snake, à medida que ele se aventura na África e no Afeganistão, durante a guerra soviética afegã, para procurar vingança sobre as pessoas que destruíram as suas forças, e que quase o mataram durante os eventos ocorridos em Ground Zeroes. Metal Gear Solid V The Phantom Pain foi muito bem recebido, O jogo é impecável no seu visual, e sobretudo na jogabilidade, por conter mecânicas muito detalhadas, e que permitem ao jogador uma enorme liberdade, na forma como aborda os seus objetivos. Recomendo demais jogar esse game, principalmente para aqueles que são fãs da franquia. O sexto jogo da ordem canônica é o Metal Gear de 1987. O game foi lançado para Nintendinho e PC, e vai lá saber que tipo de PC que rodava isso. A história do game se passa em 1995, numa região florestal da África do Sul, onde encontra-se Alter Heaven, uma fortaleza criada por um soldado veterano. Ele era temido em todo o mundo, tanto por seus aliados, quanto por seus inimigos. As nações ocidentais, então, temem que Alter Heaven tenha em seu poder uma arma capaz de mudar a história das guerras. As Nações Unidas entram em contato com a Foxhound para cuidar da situação. Comandante da agência, Big Boss, encaminha o seu melhor soldado, chamado Grey Fox. Alguns dias depois, Grey Fox encaminha apenas duas palavras para seus superiores. Metal Gear. As Nações Unidas, mais uma vez, entram em contato com a Foxhound, e é então que Big Boss envia o novato soldado Solid Snake, que é muito talentoso, e é aí que se inicia a operação Intrude N313, que é quando também se inicia os eventos do jogo. O sétimo jogo da ordem canônica é o Metal Gear 2 Solid Snake. O game foi lançado para Nintendinho no ano de 1990. No game, Solid Snake deve se infiltrar em Zanzibar Land, um território altamente defendido, situado entre a União Soviética, Afeganistão, Paquistão e China. A missão de Snake é salvar o cientista sequestrado, o Dr. Q Marv, que criou uma bactéria que fermenta petróleo em alta qualidade, e mais tarde, procurar e destruir o Metal Gear D. O oitavo jogo da ordem canônica é o Metal Gear Solid. O game foi lançado originalmente para a Playstation 1 no ano de 1998. A história de Metal Gear Solid se passa em 2005, a sudoeste do Alasca, no mar de Bering. Ela foca em Solid Snake, um soldado que se infiltra numa instalação do governo americano para neutralizar uma ameaça terrorista da Foxhound, uma unidade de forças especiais. Snake deve resgatar dois reféns, o chefe da DARPA e o presidente de uma fabricante de armas, além de enfrentar os terroristas e impedi-los de lançar um ataque nuclear. O game excelente para sua época, tinha uma jogabilidade fluida, utilizava muito bem o hardware do Playstation 1, e apesar de hoje parecer tudo quadrado, conforme vocês estão vendo na gameplay de fundo, os gráficos 3D eram top de linha na época. E isso faz dele o principal precursor do gênero stealth, que conhecemos até hoje em vários jogos atuais. O nono jogo da ordem canônica é o Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. O game foi lançado originalmente para o lendário Playstation 2 no ano de 2001. A história do game se ambienta em dois períodos diferentes. A primeira parte se passa no ano de 2007, e controlamos Solid Snake, que tem como missão retomar o controle de uma instalação de limpeza marítima, que foi tomada por terroristas que se autodenominavam Sons of Liberty, que na tradução para o português significa os filhos da liberdade. Eles exigem um resgate em troca da vida do presidente dos Estados Unidos, enquanto que ameaçam destruir a instalação e criar um desastre ambiental cataclísmico se as exigências não forem atendidas. Após dois anos, no ano de 2009, se dá início a segunda parte do game, onde controlamos Raiden, um jovem agente que se infiltra numa instalação de tratamento marítimo chamada Big Shell, com a ordem de resgatar o presidente americano James Johnson, e se possível, cerca de outros 30 reféns. Para esse jogo, muita gente torceu o nariz por conta da troca de protagonistas, já que em boa parte do game, nós controlamos Raiden ao invés de Solid Snake. Mas na minha opinião, isso não anula as várias qualidades do game, como a jogabilidade, as boss fights e o enredo. O décimo e último jogo até então da ordem canônica é o Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots. O game foi originalmente lançado somente para o Playstation 3 no ano de 2008. A história se passa no ano de 2014, cinco anos após os incidentes de Metal Gear Solid 2, e nove anos depois da Foxhound ter invadido a ilha de Shadow Moses, local onde Solid Snake foi infectado com um retrovírus chamado Fox Die. Solid Snake aparece consideravelmente envelhecido devido a sua avançada degeneração celular, conforme eu expliquei no vídeo dos Snakes, que eu vou deixar o card para vocês verem depois, beleza? Metal Gear Solid 4 traz um mundo onde a tecnologia é extremamente avançada, contando com robôs, armas modernas e nanotecnologia. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre Metal Gear e que tenha ficado claro para vocês a ordem dos jogos. Eu agradeço a sua audiência e lembre-se de se inscrever e de deixar aquele like maroto. Aqui eu me despeço e fui! E aí E aí